Foi prorrogado o prazo para a contratação de funcionários emergenciais da saúde, mas quem vai falar sobre essa prorrogação é a Rosinelda Maria Costa, que é presidente da comissão. Por conta que não apareceu ainda alguns profissionais, principalmente especialistas, porque nós abrimos o processo seletivo principalmente para a gente poder habilitar o nosso CER3, né? E para habilitar o nosso CER3, nós necessitamos ter no quadro médico-neurologista e otorrino-laringologista. E essas funções, infelizmente, não apareceu ainda interessados. Então, por solicitação da administração do município, nós precisamos prorrogar essa inscrição para que possamos divulgar ainda mais o nosso processo seletivo para que compareçam esses interessados. Outro fator que fez com que a gente também prorrogasse o processo seletivo foi que várias pessoas alegaram que ficaram sabendo meio que em cima da hora e como são vários os documentos que têm que apresentar, essas pessoas estão providenciando. Então, para melhor comodidade dessas pessoas e por interesse também da administração em contratar profissionais habilitados, nós resolvemos prorrogar a inscrição do processo seletivo deste ano. A comissão está aqui no prédio da Secretaria, na Avenida Natal 5562, Planalto, onde nós estamos recebendo essa documentação das 7h30 a 1h30, de segunda a sexta-feira.